A cidade de Mimoso do Sul, na região sul do estado, foi escolhida para o lançamento do programa Caravana da Justiça. Uma solenidade realizada que contou com a presença de diversas autoridades políticas e representantes do Judiciário, da Defensoria Pública e do Ministério Público Estadual, deu início aos trabalhos de mutirão judicial e coleta de propostas para a confecção do orçamento participativo do Poder Judiciário para o ano de 2014. O Judiciário saindo dos seus gabinetes, indo de encontro à população para tentar solucionar os problemas relacionados cotidianamente por essa população que já, de certa forma, sofrida pela ausência do Poder Público. Durante a solenidade, o presidente do Tribunal de Justiça anunciou a construção da nova sede do Fórum de Mimoso do Sul e a chegada do processo de virtualização na comarca. E eu venho aqui hoje, então, para dar essa boa notícia à população de Mimoso do Sul. O dinheiro da construção desse novo fórum já está separado, o projeto já está em sua fase final e no início de julho será aberta a licitação e eu acho que lá para setembro, outubro, a gente já assina a ordem de serviço materializando esse sonho da comunidade de Mimoso do Sul. A iniciativa, considerada inédita, agradou a muita gente. Quem tinha ou não o processo para resolver na Justiça, parou para buscar algum tipo de informação. Em Mimoso, foram atendidas as comarcas de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Muqui, Presidente Kennedy e São José do Calçado. Além da prática da conciliação, a Caravana da Justiça foi uma oportunidade para a realização da prática da mediação instituída pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós fizemos a parte teórica da mediação e para que isso se concretize, o CNJ exige que nós passamos por 10 mediações e 20 observações. E para a gente, a caravana foi uma coisa boa para a gente, importante, porque nós estamos colocando em prática o que nós tivemos uma semana de preparo na parte teórica. Para o desembargador-presidente Pedro Valls Felrosa, a Caravana da Justiça representa uma mudança de paradigma para todo o sistema de justiça. Chega dessa história do povo só ver a justiça, atrás de barreira, de detetor de metal, de muro, de porta, de grade. Nós queremos exatamente quebrar essa cultura da justiça. Tem que estar presente também nas ruas, no dia a dia das pessoas. Tem que estar de mão dada com a sociedade, verificando quais são os seus problemas mais sérios, ajudando na solução desses problemas. Esse é um papel social do qual o Poder Judiciário não pode fugir. Quarta-feira, dia 19, a logística de apoio aos trabalhos da Caravana da Justiça se deslocou para Cachoeiro de Itapemirim, na Praça Jerônimo Monteiro, para os atendimentos, na quinta e sexta-feira. No primeiro dia de trabalho em Cachoeiro, foi feito um mutirão de conciliação de processos das demais comarcas da região judiciária. São elas, Atílio Viváqua, Jerônimo Monteiro, Alegre, Guaçuí, Vargem Alta e Castelo. E na sexta-feira, o atendimento dos processos consensuais foi realizado para a comarca de Cachoeiro, sendo Juizado Especial Criminal, Primeiro Juizado Especial Cível, Segundo Juizado Especial Cível e Primeira Vara da Família. Quem viu a justiça fora dos gabinetes, gostou. Meu sonho é resolver isso. E aqui é a minha última esperança. A justiça deve estar a par do que está acontecendo, deve estar se aproximando das pessoas, do povo. Eu acho que é muito importante e deve vir hoje muitas e muitas outras vezes. É importante para a nossa cidade receber essa caravana, pois integra a comunidade junto à justiça. E isso para nós é muito importante, porque é uma oportunidade que a população tem de ter um benefício tão grande no nosso Mimor do Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto